O Primeiro Banho da Jenny Gotoso, gotoso! Bom, Jenny não gosta de comer mingau, mas está se divertindo com essa mosca. Oh não! Temos que dar banho nela! Mas a gente nunca fez isso antes! O que o Ufo e a Lucy vão fazer? Ahá! O Ufo trouxe uma bacia de água quente para dar banho na Jenny, certo? E ele pensou, Jenny vai adorar isso! Parece que a Lucy pensa diferente do Ufo! Você não sabe nada! A Jenny ama banho gelado! Aham! Jenny! Nada a ver! Então quem está certo? Crianças! O que está acontecendo aqui? Mamãe, a Jenny gosta de água quente, né? Mamãe, diz que a Jenny gosta de água fria, por favor! Ela não gosta de nenhum dos dois! Tanto a fria quanto a quente vão machucar sua pele! Olha! Jenny não gosta de banho quente! Ah não! Se ela tomar banho com água gelada, ela vai congelar! Tem que usar água morna! Sim! Sim! Ah! Uau! Conseguimos, mamãe! Use sempre água morna! Banho rosa versus banho azul! Banho rosa versus banho azul! Olá! Olá! Eu e Pando temos que sair um pouco! Vocês podem cuidar dele? Nós podemos fazer isso! Adeus! Jane e o Bando lá estão rastejando para fora! Ah! 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 Pessoal, olhem isso! Um banho azul e um banho rosa! Nosso primo ainda não foi limpo! Ah! Aham! Aham! Que tal isso? Aham! Aham! Oh meu Deus! Ufo vai usar shampoo e sabonete líquido para adultos e pandolários? Pare! Pare! Shampoo de pessoa normal não é bom para o bebê! Eles são muito fortes, o que não faz bem para a pele do bebê! Vejamos! O que pode acontecer com o Jane e pandolar agora? Aham! Tcharam! Uh! Uau! Se vocês usá-los, a pele do bebê pode ficar com coceira. Devemos usar gel de banho para bebês. Uau! Ah, o Papai Wolf parece tão nervoso. Viseira de banho para bebê. Papai, coloca a Jenny na banheira. Tenho que colocar a viseira de banho primeiro. Por que o Jenny tem que usar isso? Nós não usamos. Não costumo dar banho em bebês, então tenho que usar. Vejamos, qual será a história do Papai Wolf? Essa não. O UFO precisa de um banho agora. Puxa vida, entrou água nos olhos do UFO. Ai, de novo não! Ei! Eita! Dar um banho no UFO foi difícil para o Papai Wolf. A viseira que o Papai fez ficou muito legal! Consegui! Ah! Então é pra isso que serve a viseira de banho! Que fofo! Me empresta! Eu primeiro! Tadinha! A água entrou nos olhos da Jenny! Ai, não! Desculpa! A gente rasgou! Lucy, vamos fazer outra viseira para a Jenny! Jenny quer nadar! Que calor! Eu quero muito ir para a piscina! Bom, qual é a ideia da Lucy? Vamos lá, vamos lá! E quanto a Jenny? Ah, Jenny não gosta de brincar sozinha! Então o UFO pegou um monte de brinquedos pra ela! Mas a Jenny também não gosta de brincar sozinha! Mas a Jenny também não quer brincar sozinha! Brinquedos! Chim, chim! Ai, meu Deus! Jenny foi sapeca e esvaziou a piscina! Será que o UFO e a Lucy vão dar um jeito nisso? Ei! É muito perigoso! Você não pode! Isso é melhor pra ela! Uma piscina sem água? A Jenny não gostou nada disso! Não dá pra deixar ela sozinha! Deixa eu ajudar! Primeiro dia de natação da Jenny Hoje tá muito quente! Bom, está tão quente que o UFO achou que a Lucy era um iceberg! Mamãe! Podemos nadar agora? Mas eu tenho que cuidar dela! Olha o que eu comprei pra vocês, crianças! Uau! É uma piscina de arco-íris! Vamos nadar! Parece que a Jenny terá seu primeiro dia na piscina! Ah, a Jenny tem medo de água! Coragem, meu amor! É uma piscina de arco-íris! Coragem, minha barriga! Ah, a Jenny está começando a gostar mais de água O que será que o UFO está pensando em fazer? Papai, deixa eu ensinar ela a mandar Tá bom Uau, olha como a Jenny já consegue nadar Que legal Jenny, nade até aqui Vamos, Jenny Mamãe, papai, olhem, ela não tem mais medo de água Muito bem, crianças A banheira de Lego para a Jenny Vamos dar um banho nela Jenny Coloca a Jenny na banheira, UFO Jenny Não, não A banheira é grande demais para a Jenny Que bom, a Jenny não afundou como o brinquedo Sim Vem aqui Me siga, me siga Ah, a banheira é muito pequena para a Jenny Ei Lucy, que tal fazer uma banheira de Lego para a Jenny? Sim Como será que vai ficar uma banheira de Lego? Como será que vai ficar uma banheira de Lego? A água Dar banho na Jenny é um trabalho de adulto Não deem banho nela sozinhos A banheira de arco-íris da Jenny Uau Jenny e Pandula estão se divertindo Ok, é hora de sair da banheira Ah não Jenny ainda quer brincar O UFO tem um jeito de acalmar a sua irmã? Mamãe, deixa ela brincar um pouco mais Ela não pode ficar muito tempo na banheira Senão vai ficar doente O UFO e Pandula tem alguma ideia para os dois bebês brincarem no banho sem se preocupar se vão ficar doentes? Hum Viva! As duas crianças organizaram as bolinhas para formar uma piscina de arco-íris Ficou tão lindo Mamãe Você pode levar os bebês para o banheiro? Hum Com essa piscina, os dois bebês podem brincar tranquilos sem medo de ficarem doentes UFO e Pandula são muito criativos, né? A nuvem de chuva da Jenny A Jenny gosta de chuva, mas parou Não se preocupe, podemos fazer chuva para ela O que será que o UFO e a Lucy vão fazer de surpresa para a Jenny? Uau! Os dois irmãos usaram papelão e criaram uma linda roupa de nuvem escura Depois disso, eles vão usar a pistola de água para criar chuva Mas por que a Jenny está engatinhando para longe? Não se preocupe, Jenny Temos que achar outra ideia Vamos fazer uma nuvem com chuva Adivinha só, será que o plano do UFO vai dar certo dessa vez? Ah! 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 O quê? Por que a Jenny tá chorando? Só dê pra ela! Viva! Uau! A Jenny adorou essa nuvem! Ufo e Lucy são espertos, não são? Leite quente ou leite gelado Ela está com fome Leite quente é o melhor pra ela Lucy! Você vai congelá-la! E você vai queimar a língua dela Ai, ai, ai! Os dois irmãos estão tendo opiniões diferentes O que aconteceu? Papai, a Jenny gosta de leite quente, né? Não! Leite gelado! Eu vou contar a resposta Vamos ver, crianças! Será que a Jenny vai adorar o leite quente do Ufo ou o leite gelado da Lucy? Bem-vindos à loja de leite gelado! Olha aqui! Bem-vindos à loja de leite de fogo! Bom, as duas lojas de leite dos dois irmãos parecem muito boas! Eu tenho que provar primeiro! Está muito quente! Pode queimar a língua! Sim! Ah! Wow! Ela ficou doente porque o leite estava muito gelado. Jenny adora leite morno. Não é nem muito quente, nem muito frio. Mas como faz leite morno? É só misturar o leite quente com o frio. Sim! E então, graças à explicação do papai, os dois irmãos fizeram as pazes. Papai, me desculpe. Ah, porque o papai não se acidentalmente pisou em uma poça e caiu. Ok. Além disso, papai Wolf também confundiu seu telefone com um pano de limpeza. Papai, você é tão desajeitado. Oh, meu Deus! A citação de Wolf faz seu pai se exigir tão triste. Deixe-me te contar uma história. Uau! Esta é a época que o oco era um bebê. Papai Wolf é um trabalho árduo. Esta é a primeira vez que o papai trocou sua fralda. E aí, olha só. Eu sou muito para ser um bom pai! Você não deveria rir dele assim! Eu me sinto tão mal! Você pode cuidar dele também! Sim! Viva! Lá foi ser bem e corrigiu seu erro! Papai! Obrigada! Equipe de Babassos Você pode realmente cuidar dela! Não se preocupe! Deixe ela comigo! A gente ajuda! Tá bom! Tchau! Tchau! Muito fácil! Lucy teve uma ideia! O Sr. Wolf e seus dois filhos estão tentando achar um jeito de alimentar a Jenny! Graças às marteladas no ufo, Jenny finalmente comeu! Uau! Uau! Ui! Você soltou um pum? Não, 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 não! Ah não! Jenny fez cocô! Uau! 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 Pai! A Jenny parece com sono! Deixa eu acalmá-la para dormir! Ah não! Uau! Ah! Sim! Ai, que bom! A mamãe voltou! Brilha, brilha, estrelinha, brilha! Não! Jenny, cadê você? Ah não! Não deixe o bebê engatinhar pra fora! É perigoso! Sim, mamãe! Ah não! Para, para! Ah não! Ufa! Não deixe o bebê engatinhar pra fora! É perigoso! É perigoso! Jenny, cadê você? Jenny! 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 Mas não é! Na árvore tem um fim de abelha! Ou será que a Jenny foi sequestrada e está ali? Não, 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 não! Ai meu Deus! Ufa está incomodando os ratos que estão procurando comida! Ah, o Ufa olhou em todos os lugares e não conseguiu achar a Jenny! Ah! 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 Jenny, me desculpa! Não se esqueça! Você sempre deve ficar de olho no bebê! Sim! Jenny, por favor, cresça rápido! Vamos te ajudar a cuidar dela! Ops! O UFO levou uma colherada de pó na cara! E a Lucy fez de tudo! Mas a Jenny ainda não quis comer mesmo assim! Tô cansado! Se a Jenny já fosse grande, a gente não teria que cuidar dela! Se ela comer isso, ela pode crescer mais rápido igual a gente! Será que a Jenny vai crescer assim como o UFO disse? Ela ainda é um bebê! Ela não pode comer esse tipo de comida! Desisto! Ai meu Deus! O UFO acha que a Jenny vai crescer com um adubo igual as plantas? E ainda regando bastante? Ah não! Essa ideia do UFO só faz a grama crescer mais rápido! O que você está fazendo? Eu só queria que a Jenny crescesse rápido! Ela não pode crescer tão rápido como uma árvore! Ela tem o tempo dela! Policial UFO protege o bebê! UFO, guarde tudo na cesta! Eles podem ser perigosos pro bebê! Não! Deixa que eu protejo ela! Adivinha só! Será que o UFO vai completar a missão? Não, não, não! Ahn? Oh! Ai meu Deus! Pensa o UFO! Lucy pode atropelar Jenny sem querer! Para Lucy! Não venha por aqui! Isso é perigoso pra Jenny! O que? Mas ela ainda está longe! Hã? Hmm... Ah... Não! Bom... O UFO protegeu a Jenny com muito cuidado! Aah! Ah! Hã? Hmm... Hmm... Hihihi! Mas o que a Lucy está fazendo? Ah tem! Espera! Vou checar primeiro por segurança! O Ufo checou com tanto cuidado que bebeu todo o leite da Jenny! Vou checar primeiro! Bom, Lucy aproveitou a oportunidade para provocar o Ufo! Ufo, você está fazendo errado! Em vez disso, você precisa manter o bebê longe de coisas perigosas! Por exemplo, geladeira, máquina de lavar, tomada... Sim, mamãe! Ufo, copia a Jenny! Ufo, copia a Jenny! Olá! A família toda cuida da Jenny e ninguém brinca com o UFO! O que? Parece que os pais ainda não entenderam o que aconteceu! Uau! O UFO está imitando o jeito da Jenny de pedir comida, mas ao invés de comer mingau, papai dá vegetais ao UFO! Tão sujo! O UFO pediu para sua mãe ajudar ele a tomar banho igual a Jenny? O UFO vai ficar molhado! Não! Isso vai quebrar! Ah não! A banheira quebrou! Mamãe! Oh! 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 Ahahahah! Adivinha só, o que o UFO vai aprontar dessa vez? Oh! Acontece que o UFO também imitou Jenny fazendo xixi na fralda! Eu não quero ser um bebê nunca mais! O ringue de boxe dos bebês Oi! Entra! Oh! Esses dois bebês são tão fofos! Por favor, fique de olho nele! Por favor, fique de olho nele! Sim! Uhuuuuuuh! A Jenny é muito fofa! Ah которые? Ha! Meu bebê é muito fofo! Meu bebê é mais chofinho! Ha, ha! A Jay e o Pandolar são tão sapecas, né? Tá bom! Vamos competir! Uau! As duas crianças fizeram rapidinho o ringue dos bebês! Foi! 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 Vai, Jay! Vai, Pandolar! Vamos! Vamos! Ah! A Jay está ganhando! Será que o Pandolar vai conseguir empatar? Uau! Ok! Último round! Vamos! Ah! Oh, não! Você tá roubando! Você tá roubando! Esconde, esconde com o bebê! Ei, ei! Achei você! Hoje a Jenny vai ficar em nossa casa! Mamãe, deixa a gente cuidar dela! Tô bem cuidado! Vem, mamãe! Vamos brincar de esconde, esconde com a Jenny! Ah não! Jenny não conseguiu encontrar o UFO e Lucy, então ela chorou! A Jenny não sabe brincar! Vou ajudar ela a se esconder! Vai procurar a gente, Lucy! Ei! Ei! Um, dois, três... Será que o UFO e a Jenny vão ser encontrados? Ahá! Oh! Um... Hum! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! E a Jenny! Cadê a Jenny? Ah! Ah, não! Não, não, não! Ah! Oh! Que bagunça! Por que a caixa está se mexendo assim? Ladrão! Então a Jenny está escondida aqui! Brinquem de esconde-esconde com segurança! Achei você! Você é muito ruim nisso! Quinta você! Onde o UFO vai se esconder? O UFO vai se esconder na árvore! O UFO vai se esconder na árvore! 10! UFO! 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 Você nunca vai me encontrar! Será que a Lucy saberia onde o Ufo estava escondido? Oh não! Lucy! Abre a caixa! Lucy! Lucy! Me deixa sair! Ah não! A caixa em que o Ufo se escondeu foi transportada para outro lugar! O que o Ufo tem que fazer para sair daqui? Socorro! Tem alguém aí! Socorro! Socorro! Oh! Como? Um, dois, três Foi o que aconteceu Não se esconda em nenhuma caixa, Wolfo Isso é perigoso Sim, senhor Agora eu já sei Não vou mais fazer isso Um, dois, três Para Não se esconda aí É perigoso Muito bem Agora deixa eu te levar para casa Irmão mais novo contra a irmã mais nova O que aconteceu com a mamãe? A mamãe está grávida A gente vai ter uma irmãzinha mais nova Um irmão é bem melhor Lucy quer ter uma irmã mais nova E o Wolfo quer ter um irmão mais novo Ah, os três irmãos estão brincando de polícia e ladrão Um, dois, 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 dois Ah não, os dois irmãos estão brigando pra ligar ou desligar a música! E dessa vez, graças a irmã mais nova, Lucy foi capaz de afugentar um ufo! Eu quero uma irmã! Não, um irmão! Ui! Um rato apareceu de repente! Ufo, você tá bem? Eu quero ter mais irmãs para me proteger! Eu também quero ter mais irmãs como você! Ah! A mamãe voltou! Bebê, você tá bem? Eu comi comida estragada sem querer, então estou com dor de estômago! A Jenny sumiu! Crianças! Jenny! Jenny! Ah! O ufo é um ótimo irmão! Muito chato! Lucy! Muda o canal de volta! Não! Lucy! O mais velho tem que ajudar o mais novo! Ah não! A boneca Elsa quebrou ao meio! Jenny! Jenny! Te odeio! Cadê a Jenny? Eu não sei! Eu não vejo ela! Jenny! Te odeio! A culpa é minha! Jenny foi embora! Vamos achar a Jenny! Jenny! Onde será que a Jenny está agora? A Jenny está aqui? A Jenny está aqui! Desculpa, Jenny Podemos brincar com a Jenny A Jenny vai ficar aqui hoje Me ajudem a cuidar dela Tenho que cozinhar Ótimo Ah não Ah, uma chupeta nova 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 Logo depois de sujar a boneca Elsa Jenny foi levada pelo carrinho de brinquedo Ah não Talvez seja legal brincar com as bolinhas Sim Aqui Ufo e Lucy precisam pensar em outra brincadeira para a Jenny Hã? Han? Hã? Han? Han? Mamãe, 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 mamãe! Mamãe, 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 mamãe! Mamãe, 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 mamãe! Oh! Lucy, coloca seu maiô! Oh! Não, eu quero usar isso! Ai, meu Deus! Talvez a Lucy ame muito mesmo esse vestido! Pare! Você deve usar um maiô para entrar na piscina! Isso mesmo! O vestido de princesa da Lucy não é adequado para a água! Nossa! Lucy quase caiu porque tropeçou no vestido! Uau! Um sapo! Sim! Sim! Ah! 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 Lucy! Usa sua capa de chuva! Não! Eu só tô brincando um pouco! Bom, mesmo com a chuva, Ufo e Lucy ainda ficaram pra brincar com esse sapo bonitinho! Bonitinho! Oh! Oh, não! Ah! Ah, não! Mesmo usando o guarda-chuva, o vestido da Lucy ficou sujo e molhado! Oh! Oh! Lucy! É importante usar as roupas certas para os momentos certos! Viu só? Se tivesse usado a capa de chuva como Ufo... Sim! Sim! Sim, mamãe! Então, agora que você tá com frio, que roupa deve usar? É! Hum! Sim, sim! Hum! Muito bem! Oh! 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 Tchau, tchau.